E aí pessoal, bom dia! Aguentaram a madrugada? Pois é, é sempre legal porque é a primeira corrida do ano, às vezes é um esforço um pouquinho maior do que o normal, né? Para todo mundo que acompanha a Fórmula 1, ver treino de madrugada, mas vale a pena. Quer dizer, treino vale a pena? Ver treino vale a pena? Para a gente que é muito louco por Fórmula 1, vale. Não sei se vale para o telespectador comum. Antes de analisar o que aconteceu na madrugada de hoje, ontem à noite e na madrugada de hoje, eu tenho a impressão que o Liberty Media Group, que é o novo dono da Fórmula 1, já tem um ano e pouco, vai fazer alguma coisa com as sextas-feiras. As sextas-feiras são muito chatas do ponto de vista do telespectador e também daquele que está no autódromo, porque ela vale muito para os engenheiros, para os pilotos, para as equipes, tem um peso essencial na construção de um final de semana. Mas do ponto de vista de competição e de espetáculo, é muito ruim. É muito ruim. Porque você está vendo os caras andando, 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 sem disputar nada. É como assistir a um treino tático de futebol. Tem coisa mais chata no mundo. Isso é novidade que eu estou falando, que as sextas-feiras são uma preocupação da categoria há muito tempo. E sugestões são bem-vindas. Já houve um tempo, para quem não se lembra, em que o tempo da sexta-feira, obtido no primeiro treino de classificação, que a gente chama de primeiro treino oficial, valia para a formação do grid de largada. Mas como já tem muitos anos que... Vocês estão ouvindo aí? É o cara que passa de manhã para comprar geladeira velha e ar-condicionado velho. Olha só, ele fala assim. Geladeira velha, ar-condicionado velho, fogão velho. A figura. Uma Kombi velha, caindo aos pedaços. Bom, voltando, retomando. Houve um tempo em que o tempo de sexta-feira, do primeiro treino oficial, geladeira velha, montava o grid. Porque às vezes o cara não melhorava o tempo no sábado. Só que já tem alguns anos em que isso é impossível, né? Pelas características da Fórmula 1, dos pneus da Fórmula 1 principalmente, sempre os treinos de sábado... Por que ele fala alto pra cacete, cara? São Paulo é pamonha, pamonha, pamonha. Aqui, ó, geladeira velha, ar-condicionado velho. Hoje em dia não é mais possível não melhorar os tempos no sábado. No sábado melhora os tempos, sempre. A pista melhora, não sei quando chove, né? Então, eu acho que uma possibilidade é somar tempos. Porque aí faz todo mundo andar rápido na sexta-feira. Somar os melhores tempos no sábado. Mas dá pra fazer isso? Do jeito que é hoje o treino de classificação, não. Não dá pra fazer. Com eliminações, Q1, Q2, Q3. Não dá pra fazer. E outra coisa, soma de tempo é algo que embaralha a cabeça dos telespectadores, dos seguidores, dos fãs. A gente consegue entender o minuto e giz, né? O minuto e vinte, o minuto e vinte e um. Mas, ah, dois e quarenta e quatro. Ah, mas aí divide por dois. Não ia dar certo. Tem que pensar no público. Então, sugestões serão bem-vindas, né? Pra todo mundo aí. Eu acho que a sexta-feira precisa mexer. Já faz muito tempo, muito tempo. Pra ficar legal de ver na televisão. Se não é um saco, gente. Se não é um saco. Pra quem não é muito doido. Bom, resultados desse primeiro dia de Fórmula 1 2018. Fórmula 1 2018, em corrida, claro. Não em pré-temporada. É aquele resultado que eu dei no primeiro dia de treinos livres. De treinos livres. Primeiro dia da pré-temporada. Adivinhão? Eu, o Bidu. Que a Mercedes vai ser campeão. Que a Hamilton vai ser campeão. É muito mais rápido. Muito mais consistente. Ok que a gente deve considerar o fato de a Ferrari não ter usado os mesmos pneus ultramacios que a Mercedes. Isso pode aproximá-la na classificação. A gente viu uma Red Bull forte, sem dúvida. Mas nada que não se esperasse. A gente também viu uma Red Bull forte no ano passado. A gente viu uma Ferrari forte no ano passado. Só que a gente viu uma Mercedes mais forte. E o Bottas não é um piloto capaz de fazer frente ao Hamilton. Então, eu acho que o Hamilton é muito favorito a conquistar o título. Continua com a esperança de ver boas corridas. Claro, nós estamos falando de um único treino. A classificação sábado acontece com chuva, provavelmente. A previsão é de mau tempo para o sábado em Albor's Park, de Melbourne. E isso pode embaralhar um pouquinho as coisas. Pode. Não significa que vai. Então, a gente tem um retrato desse primeiro dia com a Mercedes, com um Hamilton incrivelmente forte. A Red Bull e Mercedes ali, mais ou menos, no mesmo nível, que eu ia na perseguição. E aí, daí pra frente, eu acho que a gente tem coisas interessantes. Como, por exemplo, a Haas, surpreendendo, com seus dois pilotos entre os dez primeiros. O Brujan, muito bem. A gente também pode ficar animadinho aí com o desempenho da McLaren. O Alonso demorou muito pra entrar na pista no primeiro treino, com problemas de escapamento. Aliás, repetiram-se esses problemas que já haviam acontecido de escapamento na Espanha, em Barcelona. A Alonso, bem. A Van Dorn também. A McLaren claramente deu um salto de qualidade, de performance. Foi pra outra prateleira. Enquanto que lá no fundão, a Sauber continua arrastando a lanterna. A Toro Rosto decepcionou um pouquinho. Força Índia, Renault, discretas. E o Williams também. Embora um pouquinho melhor do que eu imaginava. Eu achava que o Williams ia entubar lá atrás, junto com a Sauber. Mas ficou ali do meio pra baixo, pelo tal. Mas nada, gente, não vai acontecer nada com o Williams esse ano. Vai andar mesmo lá atrás. Então, quem tem a crescer, me pareceu, foi a Renault, a McLaren. Essas duas do pelotão intermediário. E vamos ver se alguém consegue alcançar o Hamilton. O cara parece começar o ano com muita força, na forma de sempre. E é muito favorito. E pra fechar, gente, o halo. Tudo bem que a gente já tinha visto nos treinos de pré-temporada, nas fotos, em alguns on-board, alguns on-board. Gente do céu, o que é aquilo? Que bosta. Nossa senhora. Olha, eu estou mudando a minha ideia a respeito. Ah, que se salvar, pelo menos uma vida terá valido a pena. Gente, eu acho que... Os acidentes têm sido mais raros, né? A gente precisa considerar isso. Putz, não quer levar um pneu na cabeça? Prende os pneus no carro, vejo. Um corrente. É muito feio. É uma aberração estética. Matou as câmeras on-board. A gente tem que considerar a estética de um esporte também. Tem que considerar. Ainda mais um esporte como a Fórmula 1. Que é tão visual. Matou. Matou completamente. Qualquer câmera on-board matou o gestual dos pilotos de entrarem sem no carro. Os caras se penduram numa gaiola. Gente, que coisa mais horrível, horrenda. Horrenda esse halo. Não achava que iriam mexer. Achava que isso era definitivo. Mas eu tenho certeza que a reação do público em redes sociais, etc. e tal. Depois do primeiro dia de treinos, né? Que todo mundo viu, porque pré-temporada é outra coisa. Não tem transmissão de televisão, nada. Eu acho que depois desse primeiro dia, a reação vai ser tão negativa. Tão negativa. Que, de novo, os caras vão ter de pensar alguma coisa. Porque não é possível. É muito feio. Gente, não sei se precisa. Protege com outro jeito. Faz um aero screen. Faz um para-brisa. Ou não faz nada, entendeu? Os cockpits já são altos. Não dá. Porque, assim, para fechar. No limite, alguém pode falar assim. Ah, mas tem que minimizar todos os riscos. Cara, no limite, então, não faz corrida. Não faz corrida. Sempre vai haver risco. Estou falando de corrida de carro. E você protege dentro de tudo aquilo que pode. Evidente. Exigências de segurança. Resistência de cockpit, de bico do carro. Tudo está tudo bem. Mas, você não precisa estragar o carro. O carro não é. É cockpit aberto. Então, não faz. Proíbe. Agora, esse halo, pelo amor. Só quem aproveitou foi a Havaianas. Simpática. O seu patrocínio, o seu patrocínio, a Forcinha. Mais bicho. É um horror. Valeu, gente. Bom dia para todo mundo. Boa madrugada. Boa próxima madrugada. Tá bom? Palpites? Hamilton na Poli. Eu não tenho outro. Tchau. 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 Obrigado.